Se um dia a gente se encontrar e eu confessar Que vi um filme tantas vezes pra desvendar os olhos teus E se a gente se falar, contar as coisas que viveu O que esperamos do amanhã, será que pode acontecer? Pois paralelo ao personagem, eu quis saber mesmo É de ti Queria que fosses feliz Uma água calma inundar A sua margem de carinho Um peito aberto a quem chegar Como teu nome diferente Uma paisagem nos induz Uma paisagem de inocência Mas que se sabe e que conduz Conduz agora este momento O pensamento e os olhos meus Brilhando de emoção e grato Alguém que só te conheceu Num filme que viu tantas vezes Que este poema aconteceu Que este poema aconteceu Um ser que o Brasil E quinta-se Um ser que das novas Nogmission Que este poema aconteceu Do Sol Onde Têm Onde